E é o Kadochikov, com deporte. O Kadochikov da Savaneta tem o programa de HeadFit, que está para ter o corpo de HeadFit. Um grupo grande de damas está seguindo o programa de HeadFit, que tem uma direção de 8 semanas. O grupo está treinando três vias para a semana com muito entusiasmo e não está mirando o resultado. O mesmo corpo está usando o mesmo corpo para push-ups, burpees, mountain climbers. Então é ideal para manter o peso ou para manter o toning para homens e para homens. O grupo está aqui, porque tem bastante tempo trabalhando com ela? Eu tenho um período corto, mas HeadFit mês tem dois anos. Eu comecei em 2012 com o Carol Alders. Então eu comecei em 2012, então agora que eu estou com o Zongershap for Love, então eu tenho um período. E quando você está trabalhando com um mês, como eu me senti que eu estou trazendo com a dama também? Ah, excelente! Excelente, sim, não te queda bem. Então você está positivo para o mês. Então não te queda bem. Lens, então nós temos um time muito forte. Nós animamos outros. Nós temos um grupo chat de WhatsApp. Nós animamos outros. Para ir para diante, para como é saudável. Eu sou um nutricionista, então eu estou ajudando com a dama também. Não é só exercício, mas eu estou ajudando com a comida para ir para diante. Eu estou trazendo tudo, não? Eu estou trazendo um método. Então todas as mulheres estão aqui no meio, então eu estou ajudando a chegar no step A. E o treinamento não é fácil, mas o turco está seguindo o programa. Como eu vou. Honestamente, o treinamento é não tão light. não se pede, mas um nível um pouco mais alto. Então, aqui eu passei um pouco o tempo sem? Passei um pouco de fome, passei over de uma zona de confort pra não sair mais. Então eu vou ter que ter uma zona de confort pra você passar de frente. Mas para passar de cima de você, pode me dar um pouquinho mais 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 passar para ir. Então passei um pouco de confort pra não passar por ter um resultado também. Se não você fica em conforto, não tinha resultado. Eu vou também me ouvir Nanko já conversar com um pouco, não está mirando o resultado na conta Pai? Sim, sim, sim. Com uma barriga baixa. Pai não começa a fazer um pouquinho mais melhor, antes de ficar mais consciente também de comimento, parte do comimento, de nutricion. Meio, Renanda, bem treinado com uma smac, não? Sim, claro. Um pouco mais contento, senta outro papo aqui? Sim, sabe que está minha carreira com... com 10 anos acabo de fazer, mas estudia na Holanda também, então, sabe o que eu gosto de fazer. Então, para mim é um prazer, tipo, treinando. Dames na aqui, sim. E, herni, homer, dame, bem-vindo!